Música Eu ainda não recuperei, peço de estoura. Tivemos para lá nas drogas. Aventos Sevenfold vão estar em Portugal. A banda norte-americana atua no Campo Pequeno, em Lisboa, a 27 de novembro. O grupo vem promover o seu mais recente trabalho, Nightmare, que garantiu aos Aventos Sevenfold a entrada direta para o primeiro lugar do top de vendas nos Estados Unidos. Apontem na agenda. Marky Ramon e Andrew WK tocam Ramones em Lisboa. No dia 9 de julho, o Santiago Alquimista volta a receber Marky Ramon, baterista dos Ramones, que desta vez vem acompanhado pelo vocalista Andrew WK. Acho que é WK que se deve dizer. O espetáculo é composto apenas por temas dos Ramones e faz parte da Marky Ramones Blitzkirk Tour. Isso. Blitzkrieg. Isto é o quê? É uma cena. É uma cena e é uma cena a não perderes. Claro. Documentário sobre Bruce Springsteen que já tem trailer. Foi divulgado o trailer de Springsteen and I, o documentário que mostra como a música do cantor afetou a vida de fãs em todo o mundo. Um deles, uma pessoa que está aqui a ouvir. O documentário que pretende celebrar os 40 anos de lançamento do primeiro álbum de Springsteen, junta-se nas inéditas do músico com depoimentos de fãs. Mas um deles também é o Mark. Exato. Está aqui. O Mark está sempre aqui. Um dos produtores, o célebre Ridley Scott, afirmou que o filme dá uma visão única sobre a poderosa ligação existente entre um artista e aqueles que se identificaram profundamente com a sua música. Springsteen and I estreia 22 de julho nos Estados Unidos e nós temos um bocadinho do trailer para vocês. Ah, só um filme. Ah, 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 ah. O que significa para mim Bruce em tres palavras? Hope. He answered, togetherness. He had a sign that said, and the king sing with the boss. Oh, USA! The girl in front of me screamed, he loves you on a stake! I used to hold this picture up to my son and say, Daddy? One, two! I can't get through a day without Bruce. He's absolutely genuine like the rest of the people from Jersey. During the last verse of the song, the guy next to me puts his arm around me. It didn't seem weird at all. Think of something in your life where you were completely and totally happy. There were 25,000 people singing Born to Run Live at a Bruce Springsteen concert. I get choked up. We're here for one reason. Because you're here. This is the best. So thank you, Bruce. Thank you from the bottom of my heart. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.